Olá, eu sou a doutora Patrícia, periodontista do SESC. Hoje vamos falar sobre o periodonto, que é uma estrutura de sustentação e proteção que fica ao redor do dente, formado pela gengiva, fibras periodontais e osso. Na boca, assim como em todo o corpo, apresentamos bactérias quando ocorre o desequilíbrio à instalação da doença. A doença periodontal é um processo inflamatório que ocorre no periodonto, gerando a perda do tecido periodontal, provocado pelas bactérias periodontopatogênicas, causando sangramento gengival e perda do tecido periodontal. Portanto, ocorre a recessão gengival, perda óssea, mobilidade dentária e perda do dente, quando não diagnosticado e tratado preventivamente, bem como a realização de manutenção com o periodontista. O autocuidado é muito importante para prevenir as doenças bucais, porque mantém o trabalho do dentista e deve ser realizado com o controle da placa bacteriana pelo menos duas vezes ao dia, com uma boa escovação de, no mínimo, dois minutos. Uso do fio dental pelo menos uma vez ao dia, lembrando de higienizar bem a língua ao final da escovação. Doença periodontal não tem cura, por isso é tão importante o bom controle da placa bacteriana no autocuidado diário e o retorno ao periodontista para manutenção, através do exame periodontal e tratamento que for necessário. Dessa forma, podemos salvar os dentes na boca, porque cada unidade dentária tem uma função na mastigação, fala e manutenção do equilíbrio da cavidade oral. Até a próxima!